Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que o seu coração pode entender Fundamentalmente no amor É impossível ser feliz Sozinho 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 Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que o seu coração pode entender Fundamentalmente no mesmo amor É impossível ser feliz Sozinho To descobrir A love's too innocent So come to you Brasil Do Brasil Brasil Do Brasil Do meu amor 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 Daleks atalem, cumpre aqui, cumpre aqui